Viva, viva meu Brasil Viva, viva os generais que comandam batalhão Viva as forças armadas do meu Brasil campeão Viva o ministro da guerra, segurança da nação Viva, viva a juventude, viva todos os estudantes Viva a força da aeronáutica deste meu Brasil gigante Viva os países estrangeiros, amigos do meu Brasil Viva, viva o cientista do meu país varandil Viva o homem do campo, laborista e criador Viva todos os brasileiros com muita paz e amor Viva a terra nas alturas, viva o homem do sertão Homem de mãos valejada, o sustento da nação Viva a nossa bandeira verde, azul e purgadil Também, viva o governo dos estados do meu Brasil Viva o nosso presidente, o orgulho da nação Viva o senhor Jesus Cristo, rei de toda geração